Eu sou vibrado em você, química perfeita, não consigo entender É impossível te dizer não, você criou as regras, estou na palma das suas mãos Tô me arriscando pelo seu amor, minha aventura é em prazo, capeta do seu calor E consequente, nossa paixão, a cada dia uma nova emoção Meu coração tá disparado, nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Meu sangue ferve nas meias quando você me incendeia, vem me amar Quando você chegar mais perto vai ver, que a pulsação acelera, quando tô com você Essa magia, chega e domina, meu peito explode, é pura adrenalina Meu coração tá disparado, eu posso arrepiar A nossa primavera que me faz arrepiar Meu sangue ferve nas meias quando você me incendeia, vem me amar A nossa primavera que me faz arrepiar A CIDADE NO BRASIL